Missão Impossível Missão Impossível Oferecimento Cooperativa Vinícola Garibaldi Promovendo a vida em harmonia Olá! Evil, Evil, Evil É o Missão Impossível Olá, Ligiamente, tudo bem com você? Não, 15 graus, esse homem com essa short já O que que é isso? Tá bem E aposto que ainda tá suando Estou quente Tá, gostou da minha... Eu posso te dar um banho de água fria, quer? Me dê, por favor Não, não vou hoje não Porque o problema tá aqui no final Na hora de encerrar A gente tem que ser esperto, né? Porque é pra criar um problema só pra ele Se eu jogar agora, trabalha todo mundo No final eu te deixo geladinho, tá? Tá bom E aí? Você vai falar toda hora que eu falar? Vai, vamos fazer Tá bom, vai, vamos lá E... Ô, não Ô, bom hobby Ô, gente, o negócio é o seguinte Eu quero falar com você que tá nos assistindo Que tá afim de participar Vem pra cá Vem mais Vem pra cá Você tem que se inscrever aqui Dá o joinha Faz toda a diferença pra gente Porque o YouTube entende Que você tá gostando, entendeu? Mesmo se você não gostar Você curte esse trem Escreve ali nos comentários Fala tudo o que você tá afim de falar É... E participa com a gente Até se você quiser participar do programa E não tiver conseguindo Deixa ali e fala Eu quero Que a gente vai e te captura Bob, o que você tem aprontado esses dias? Ah, sempre, né, Lígia? Você sabe que eu não sou santo Mas o quê? Ah, as coisas de sempre Você sabe Né, por exemplo Tem os amigos Ah, não, todo mundo querendo se bater Correndo atrás de você Você fugindo, é isso? Os amigos, né Diferentes, tal Né, tem os cachorros de rua Que são meus amigos Coisas do tipo São coisas leves Tá? As pessoas, é... Sentem a minha falta Se aproximam de mim Tá? Como se eu fosse alguém especial Assim como você se aproximou de mim É, realmente Aí eu acabo aprontando Você entendeu? CP Vamos lá De cara, Lígia Mendes Esse programa Vamos de conselho Esse aqui é curtinho Tava lá no Threads Mas deve servir pra muita gente Que acompanha a gente também, viu? Olha só Minha ex já tá no terceiro namoro Esse ano E eu na oitava parcela Do iPhone dela Sacou? Sacou? Sabe o que isso aí me faz lembrar? A história da menina Que quase deixou de viajar É verdade Eu já tô imputando Que ela seguiu o nosso conselho Mas a menina que tava perguntando Se viaja ou não Não, não viaja não Aí vai ficar igual esse menino aí, ó A menina já trocou Três vezes depois dele de namorado E ele ainda tá pagando A parcela do iPhone Gente A gente, quando tá apaixonado Tem uma das minhas melhores amigas Tem uma figura super legal Que tá muito apaixonada por ela E a gente conversando sobre isso Em vários momentos Ela, ai Mas o fulano fez aquilo Não sei o que Eu falei, porque tá apaixonado Tem coisas Que a gente tem que ter noção Que a pessoa faz Porque tá apaixonada E tem coisas Que você tem noção De não fazer O que você sente vontade Só porque tá apaixonado É como a tatuagem, né Por exemplo Colocar o nome da pessoa que você ama E brigou E você tem que abagar o nome Isso eu já acho que é destino Pra quase sempre Você tatuou, terminou Mas eu digo de fazer dívidas Tatuagem ainda Pelo menos você ferrou só a sua pele Ou você pode estragar um projeto Ficar devendo uma coisa Atrapalhar o andamento da sua vida E muita gente faz isso Porque dinheiro proporciona Muita coisa legal E às vezes traz um encantamento Tem muita gente que é interesseira Mas não Não pode A gente tem que segurar a tentação Não adianta querer comprar ninguém, não E olha que eu amo o presente Adoro dar presente Adoro gente generosa Mas tem que ser uma coisa Que não pode ser Escambo Mercadoria de troca, entendeu? Vou te agradar É tipo isso Ah é, eu faço aí Você dança aí conforme a minha música Toma aí o calabouco Eu faço a vontadezinha Eu pago a continha Pra você fazer tal coisinha Não Então se você precisou dar o iPhone Dá de mão cheia Ou divide com ela alguma coisa Ela fez alguma coisa pra você É um jeito da gente se proteger Porque isso aí deve dar um ódio É, mas então Não, mas agora não adianta reclamar Deu, tá dado E você tem que pagar as parcelas Eu tomaria Que ela é bem mal Devolve isso aí Deu, tá dado Deu, tá dado Já aconteceu isso com você De você dar um presente É que você ainda tava pagando Perdeu a pessoa Não Ou, por exemplo Quem tem um casamento muito longo Isso aí eu tô perguntando de verdade, tá? Não que as outras coisas também não fossem de verdade Mas é um pouco mais profunda Mas quando você passa muitos anos assim Você foi casado muitos anos, né? 15 Foi 15? Achei que era tipo 22 15 anos Não, 22 foi o relacionamento todo Mas 15 e casado Então vamos pensar 22 22 anos do, entre aspas O melhor auge assim, né? Da genética de tudo Os anos jovens Áureos da sua vida E nisso você compartilhou com ela Não só o seu melhor tempo de vida Apesar de que você tá ótimo Mas todas as coisas Várias conquistas Isso, aquilo Quando o relacionamento termina Você fica com a sensação De que é que soco Que raiva que eu dei isso Ou que eu passei tal coisa Isso passa pela cabeça? Não, na minha não passou Não pensei nisso Falei, pô Porque chegou um momento Que aí a coisa tava tão embaçada O relacionamento tava tão embaçado Que você fala Meu, chegou Acabou O que passou Passou Então já foi O que eu gastei O que eu deixei de gastar O que ela gastou Enfim Mas aí chegou num ponto Que não dava mais Então você não teve isso Não, não tive É morso Por ter sido gente fina Não, não De maneira nenhuma E Assim, no relacionamento Eu me entrego Pra valer Não parece, né Não, eu acho que parece Quem não se entrega sou eu Tá Não, eu me entrego Assim, eu sou Eu acho que você se entrega Imagina, eu te acho Super transparente Eu cuido, ajudo, faço Imagina que você deve Dar sua vida inteira Pra pessoa exata Adoro cozinhar, limpar a casa Eu sou chato pra caramba Com limpeza O Bob é um Aí, ó Tá mais uma dica pra eu dar O Bob é um excelente partido Pra falar a verdade Eu sou chato com limpeza Gosto de tudo no lugar Não, é bonzinho Faz o que a gente quiser É um homem bonzinho Não é um babaca Mas É babaca Ah, para Mas quanto a ter dado Alguma coisa E depois terminou o casamento Não, não tem nada É o que eu falei Deu, tá dado Acabou, passou Não dá certo o relacionamento Relacionamento acabou Cada um segue a sua vida E ponto Tem uma coisa que Às vezes eu fico com raiva Que aí eu vou falar Pra todo mundo que tiver Um relacionamento Quando eu deixo de falar Porque Se acontecer alguma coisa É difícil eu pensar agora Porque eu ainda tô casada Ainda é ótimo Porque eu sou casada Porque eu sou casada Tô casada há muitos anos Há mais de uma década Mas na hora de pensar Assim, de algum outro relacionamento Se me dá raiva É a raiva de não ter xingado Sabe alguma coisa Coisas que alguém faz de ruim Você fala Ai, quer saber? Tô nem aí E sai andando Não Agora Mas eu falo Acho que você devia falar Antes de eu ir embora Voltar e xingar É, agora porque nem lembro Mas fala Antes que eu me esqueça Eu quero te dizer Que você é, ó, chato Feio E, ó, ir embora Porque às vezes A gente é muito bonzinho Eu acho que tem que ser bonzinho Pra você não sofrer Mas tem gente que merece Que você também fala Só preciso te contar Você não é essa bolacha do pacote Não, tá? Você é péssimo, honey É, enfim Então Não Não Fazendo nada que possa te prejudicar Também não guarda nada, não Agora, Bob Eu acho que você tem que continuar Fazer seu trabalho É o nosso trabalho Porque agora Além do nosso trabalho aqui Apresentando Tem um VT aí Roda, por favor É o VT do Tiago, tá? O Tiago agora tá achando Que ele é praticamente A Glória Maria Criando performances Ah, é Fazendo É Cabeças interessantes E o Tiago é um gatinho, né? Aumenta o volume E solta ela Fala, Lígia, Bob Seus gatos e lindos Seguinte Quem gasta mais? São os solteirocos Ou os casaizinhos? Parece que rolou uma pesquisa É que tá falando São os solteiros, né? Oito mil reais de diferença por ano Bora ver se é verdade Isso aí Se o papo é realmente reto Bora se VT aí, gato Quem você acha que gasta mais? São os solteiros ou os casais? Conta pra gente Agora, agora Muito Namorando é pra dois Faz mais sentido Os solteiros gastarem mais Justamente quando você tá Com outra pessoa Você pode dividir as contas Então não fica pesado Nenhuma pessoa Nem pra outra Eu acho que quem tá comprometido Porque gasta com presente Quando vai sair Essas coisas, né? Tem que tá sempre se dedicando Eu acho que é Gasta mais Eu acho que os solteiros Por quê? Mais, tá Porque eles saem mais Viajam mais Talvez se divirtam mais O casal fica mais em casa Às vezes tem filho Então fica mais sossegado E acho que tem essa questão De talvez Solteiro sai um pouco mais Às vezes você quer aproveitar A vida de casado Vai sozinho E solteiro Vocês gastavam com o quê? Eu gastava com mais empreendimento meu Da parte do meu trabalho Gastava mais nessa questão Coisa pessoal Era muito difícil Porque a gente tenta Primeiro na formação Pra depois comprar Entendeu? Já eu acho que a mulher Já é mais consumista Eu gastava com besteira mesmo Coisa pra mim E nessa época solteira sua Você acha que tá gastando muito E com o quê? Eu saio bastante pra comer Eu gosto de ir ao cinema Então eu gasto com essas Balada? Não, não saio muito não E você acha que gastava mais Nessa época solteira Ou agora? E por quê? Eu não sei se fez tanta diferença Pra mim Porque eu sempre fui mais caseira Talvez um pouco mais Casada, na verdade Não casada, né? Namorando Porque a gente às vezes gosta De sair mais pra comer E tipo assim Eu namoro à distância Então a gente tem que viajar muito Pra ver um outro Eu nunca fui muito gastona Mas talvez eu gastasse mais Quando eu saía com os amigos Isso sim Hoje em dia o marido paga, né? Sensacional Ai, ai Proibidão da missão Vamos lá Eu também acho que solteiro gasta mais Eu morei 10 anos sozinho Então Na época eu ganhei muita grana Eu torrava dinheiro Adoidado Só que tem um porém Vou colocar uma vírgula aí Eu também fui casado Então se você acha que solteiro gasta mais Case e tenha filhos Aí a gente vai conversar de frente a frente Mas aí não pode misturar o filho Não, mas Não pode Não, é solteiro e casado Só tipo assim Sendo casal e tá no avulso Ah, mas solteiro pra mim gasta mais Com certeza E você? Pra mim não faz a menor diferença Qualquer quantia que você falar Eu gasto em um segundo Dinheiro pra mim A minha música podia ser aquela Dinheiro na mão É vendaval Ó, solteira Eu gasto Muda é o que Com o que gasta De solteira Se tivesse Ficou lembrando Eu gasto com qualquer coisa Tudo o que tem Se você me levar no açougue Eu quero comprar alguma coisa, Bob Ó, vamos agora Eu sou Eu sou Eu quero um cupim É, eu sou consumista Adoro Não sou O dinheiro não manda zero em mim Mas a ponto de ser isso Ele não manda também me fazer Ficar ou Ai, eu não sei o que Mas também não ligo Gostou, eu quero resolver Não existe nada caro A gente que ganha pouco É assim que eu penso Se tem uma coisa que eu quero Se tem uma coisa que eu quero que é cara Eu falo Não é que é isso que é caro Eu trabalho Eu vou lá Resolvo Do meu jeito Quando tá solteira Gasta muito Com restaurantes Coisas As suas viagens E pagar pra amigo Né E quando tá casada Ou namorando Por que que você riu Eu tô lembrando De um O cara que respondeu ali Eu investi em empreendimentos Por isso que eu gastava muito Depois ele falou dos meus estudos É tipo Ele empreendeu nele mesmo É Eu ouvi Eu fui até o final Mas eu tô pensando aqui Outra coisa Depois que ele falou isso E por que que você pensou Quer falar? Não Por que que você tá rindo? Pra gente ficar todo mundo Sem saber o que quer Pra ficar curioso Igual você E o E o Quando tá casada Eu gasto com outras coisas Com as minhas coisas Tipo sei lá Coisa cara que eu quero comprar Que você não vai pedir Porque eu dividi O jantar assim Não é muito meu estilo não Gente Pago pro Bob Mas pro meu marido Não Não Exato Mas vamos lá Vamos dar sequência Mas isso aí é questão De que tá podendo Entendeu? O cara pode pagar pra mim Não quero pagar pra ele Se for O contrário Eu acho que o homem Toda vez que puder Pode ser generoso E acho que o negócio Do gastar Depende Acho que às vezes Mudam os gastos Tem casal que é mais econômico Meu marido é super econômico Eu sou gastona Tipo de ser casada com ele Ele me fez economizar Eu solteira Provavelmente eu gastaria mais Porque nem até ninguém Vai me frear E tem aquele negócio Que eu já não sou tanto da bebida Mas quando você tá casado Você ainda fica mais tranquilo Não tem aquilo Você vai bebendo À medida que você bebe Vai parecendo que você vai ficar no milionário Ah sim Vai bebendo aí tudo pode Ei pode É por minha conta Bora Mas hoje eu resolvo Imagina Deixa comigo É lógico É a minha cara Nossa eu fiz muito isso Por que gente? Não façam isso Que tu é nosso besta Pra que né? Pra que que a gente faz essas coisas? Tinha um pub que eu ia aqui em São Paulo Vitória Pub Anos 90 E pô eu tava solteiro na época E toda semana tinha festa lá Tinha só garrafa lá Meu Eu chegava em casa no dia seguinte Aí você vai Depois que você acorda Você chega no ponto assim Pô estou vivo Ok Era cheque Olha o ponto Que ele chegou Ele acorda e fala Tô vivo Sou eu Olha a cana Na época era cheque ainda Aí pegava Passava muito cheque? Não As bíblias entenderam As bíblias entenderam A bebe passadora De saque Aí você olhava lá no canhoto do cheque Nossa Não acredito Meu Você não lembra o que você gasta Porque você tá em outro planeta Você tá em Nárnia Eu tenho uma técnica Que essa eu uso Sempre usei Sempre usarei Tudo eu arredondo pra cima Que aí o golpe sempre sabe assim Tudo Ah um negócio custa 7 Na minha cabeça ele é 10 Sempre Tudo Ah foi O coisa é menor Ah pra cima Pra cima Tudo pra cima Porque aí pra você ter um pouco mais de noção Ok E às vezes já gastei muito tudo que eu tinha Mas nunca mais Mas assim Fazer coisa errada não pode de jeito nenhum Tudo que eu tinha também é maneira de falar Mas o Não acho que pode ser irresponsável E digo outra coisa É ótimo ter vindo a essa pauta Tudo bem que nós estamos falando de casal Mas o que eu ia falar sobre dinheiro é Nunca deixe o dinheiro mandar em você Dinheiro é pro que serve gente Quando digo pro que serve É pra resolver besteira É pra Ah se você não pode viajar É pra viajar Ah tem vontade de comer Comprar alguma coisa Pra fazer isso Mas não é Realmente porque é importante Não vai fazer ninguém gostar mais da gente ou menos Só se for de falsidade Que aí não é o que importa Dependendo da saúde Não é ele que resolve Então o dinheiro é legal pra isso Por isso que não pode ter dó de gastar mesmo Valeu cada segundo Já imaginou Se você tivesse ficado em casa Tudo O que vale da vida É a vida mesmo que a gente leva Essas aí Mais uma frase Dessa simples Mas ao mesmo tempo tão boa E continua fazendo seu serviço Tem um conselho ali Serviço? Serviço? Serviço Vamos pro serviço Ah vamos lá Conselho Lígia Mendes Fala gente tudo bem? Preciso muito da ajuda de vocês Sou de Araxá Minas Hum delícia docinho Não quero me identificar Mas sou padeiro e mecânico Ó Belas profissões Troco óleo e queima rosca É Tá ao mesmo tempo Ai ele troca o óleo Ele queima rosca Além de acadêmico de arquitetura Ó Olha resolvi me manifestar pra vocês Porque quero sair dessa situação Tem uma amiga que já foi minha namorada Aliás foi a primeira mulher que amei e ainda amo Ambos temos 24 anos E eu vivo uma vida tranquila Mas sempre que encontramos Não paramos de nos encarar E estudamos na mesma faculdade Eu não aguento só olhar pra ela Eu sei que ela também não Mas fico sem saber o que dizer Na última vez que a gente se encontrou Pra conversar Nem deu tempo Só matamos a saudade Foi muito bom Mas também foi chato Não soubemos lidar E nem pôr os pingos nos is Me diga por favor o que eu faço Devo falar com ela? Chamar no canto? Ou devo deixar pra lá? Amor ou amizade? O que você acha Lígia? Uai eu acho que você tem que sair mais vezes Sabe assim Trazer Ficar um pouco mais à vontade de novo Acho que você deveria chamar ela pra Pra almoçar Pra trocar uma ideia Tipo não sei Se a faculdade é de manhã Vamos fazer um lanche depois e conversar E aí no meio do E aí vai dando uma puxadinha Lembra daquele caso Daquela época e tal Porque como você mesmo disse A gente não consegue falar Tem que falar uai Você precisa do que? Beber um pouquinho? Ou começar a estar um pouquinho mais à vontade Na presença dela? Porque isso realmente não é algo Que alguém pode fazer por você E O Não é que você vai chegar E pedir a menina em casamento É começar A conversar Puxar ali O nozinho né Começar a trazer um assunto Não precisa ficar nervoso por causa disso Porque eu tinha entendido Que vocês nem se cumprimentavam ainda De nervoso O Bob falou então Que vocês conversam da oi Tchau Conversam é E mesmo porque já foram namorados Né Vocês já se conhecem Em partes E não tem essa de chamar no cantinho É o que a Lígia falou Chama pro almoço Chama pra uma lanchonete Vai conversar Não precisa tipo assim Oi Não bota essa seriedade De um pesou Vamos parar Nessa hora que encontrar Fala escuta Lembrei Vamos pensar Namorou Tinha tal música Lembrei um negócio de você Esse final de semana Vê um dia dessa semana Que você vai acabar mais cedo Tudo Vamos lanchar Vamos na lanchonete Vamos comigo na biblioteca Vamos bater papo Tomar um café Tu querendo saber Como é que anda a sua vida Atualizar as fofocas Sei lá Sabe como é que é o jeito Que vocês conversam Um com o outro Mas acho que não é nada difícil Você tem que começar um papinho Na hora que começar A conversa vai engatando Você vai sentindo E a coisa deslancha Eu imagino que deve dar Uma emoção Uma adrenalina Mas solta o freio de mão Meu amor Vai ter que falar Acelera Certo? Certo E agora Bom Depois desse conselho Lígia Vamos colocar aqui Um vídeo Para ver se Inspira A nossos Telespectadores Solta aí produção Vamos lá O único motivo Porque eu ainda acredito No amor É pelo jeito Que eu amo Hoje eu estava Refletindo aqui Quantas vezes Eu já Duvidei Do amor Quantas vezes Eu já falei Ah, eu não acredito Mais nisso Apareceu assim Para mim um dia Uma frase Que falava assim O motivo Porque eu ainda Acredito no amor É o jeito Que eu amo E eu falei Sim Porque se eu sou Uma pessoa Que dá amor Que trata bem As pessoas Que gosta de cuidar Que dá carinho Que ama Cachorros Animais Que quer ver Os meus amigos Minha família O melhor possível Eu ainda acredito No amor Eu ainda tenho Que acreditar no amor Uma coisa Que entrou muito Na minha cabeça É que existem Inúmeras formas De amor Eu já falei Isso aqui Para vocês Existe a forma De amor Da tua amiga Com você Do teu lado No dia que você Achou que não ia Dar conta Na sua família Te apoiando Todos os dias Se eu Estou disposta A dar amor Para as pessoas A cuidar Eu ainda acredito No amor Pelo jeito que eu amo Não pelo jeito Que eu vou receber amor Porque a gente sempre Espera receber amor Dos outros Para sim Ah então Isso é amor De verdade Mas o jeito Que eu amo Os outros O jeito que eu Me dou amor Me faz acreditar Que o amor existe Que o amor Sim é puro Que o amor Pode ser vivido Muito bom Muito bom Sensacional Já estava mandando Esse vídeo aqui Para uma amiga minha Você gostou Muito bom De tudo o que eu mais gostei Porque no começo Eu não estava achando Tão bom não Sabia Não mas ela Ela descreveu Ela falou das formas De amar De como se encontrar Não tudo o que ela disse Ali Ela falou Li uma frase E tal Na verdade É um belo texto É um belo texto Achei um belo texto É Não tenho palavras É isso mesmo Para mim é isso Eu tenho palavras Você nunca tem palavras Não diga Não diga Sabe o que eu acho Quando a gente fala Que a gente não acredita no amor A gente tem que perceber Que a gente está tristinho Ou que algo não foi Do jeito que a gente gostaria E aí A gente tem que admitir Para a gente mesmo Se a gente tem força Ou não tem Para sair da situação Porque muitas vezes As pessoas deixam de acreditar Não é nem por causa de É porque tu não quer mais procurar Porque está numa coisa Que não está feliz E não tem coragem De sair da coisa Que está feliz Isso que eu falei É difícil Mas presta atenção nisso Sabe Ai mas eu estou tentando Não sei o que é Então saia A vida inteira A gente tem a oportunidade De mudar É difícil Não é fácil Tem que ter coragem Mas tem que ter coragem Para tudo na vida E acho que é o que ela quer da gente É coragem É Nunca deixe de acreditar no amor A gente está vivendo Um milagre de estar vivo Por que que um está vivo Imagina Essa energia Ninguém nem sabe explicar Quando eu falei essa energia É o que eu pensei É tipo o peso da alma O que tem de diferente Tanto que morre alguém E está lá A pessoa está igualzinho Tudo igual Só não tem Essa energia Algo que nenhum de nós Conseguiu explicar De onde que a gente veio Para onde a gente vai Não tem religião Entrando Saiando E está tudo na mesma Então a gente não precisa Acreditar em tudo Ter noção A vida não é preto no branco Não Bob Mas ela depende da coragem Ah eu não acredito no amor Não Você está nesse momento Toca o pau Ou vai suprir Com o amor da amiga O amor disso e daquilo Até se sentir bem Ou muda a sua situação É para a gente procurar também Não é para reclamar Para mim problema Tem quem está Sabe assim Na hora que eu penso Quem descobriu Uma doença terrível E estou falando isso Pensando É o que eu faço comigo No dia que eu estiver triste Que eu estou triste De chorar Eu penso isso Falo não Eu tenho que saber lidar Com essa situação Isso não é problema O problema é estar com fome Não tem o que comer Está sendo violentado Suprado Morto Perder A família inteira Num acidente Descobri hoje Que está com uma doença Que tem prazo de vida Então assim Não tem Ai o meu namorado É um babaca Estou acabado Estou acabado Mas vou dar a volta por cima Tem que ser Não tem para onde correr A gente tem duas opções Na hora do problema Ou fazer aquele assim Quase um E aí tudo vem Você entra no negócio da cabeça Onde vai dando vazão O negócio vai ficando maior Tudo Ou a mãe Eu já acho que é mais Banho tomado Tá tá Estala o pescocinho Bota a roupa Sai de casa E vai pra frente Vai pra frente Que seja Sai de casa Vai tomar café Vai na pé Sabe Vai limpar a rua Varrer Vai fazer amizade Liga pra alguém E fala Vou ter em sua casa Bob Sabe Sai Sai de você mesmo Vai pra vida Vai tentar alguma coisa Se mexe Mas então Enfim Acho que o amor Eu acredito no amor E um dos pontos Que ela tocou ali também Pros casais Aqueles mais Neuróticos Por exemplo Ela não me dá carinho Ou ele não me dá carinho Como ela disse Tem várias formas de amar Ela ama da forma dela Não Mas aí não Ela tá falando Várias formas de amar Que é tipo Não é só o amor de casal Exato O amor de amigo Mas como assim Meu marido não me dá carinho Então se não mudar Não for uma fase Vai ter que trocar de marido Vai ficar sem carinho Por resto da vida Não é que às vezes O cara não é assim Então como se diz A gente teve casos assim Numa missão Que as pessoas reclamam Ah é que ele não Não é que não dá carinho Dá carinho Mas não é aquela melação Não é aquela melação Uma coisa Mas se ele não dá carinho Ele vai ter que aprender a dar Aí você também Não tá certo isso Não é a pessoa Que tem que aprender A ver com menos carinho O erro tá do cara Ou na mulher Que seja em quem não dá Saiba expressar Ou saiba fazer Como assim Ah eu vou ficar carente Vou ter que aceitar aí Porque ele é péssimo Nunca falou uma coisa bonita Na vida Ah se vira Ou então troca Eu vou passar a vida inteira Sem ouvir nada Sendo legal Porque o cara tem um problema Aí vou me adaptar Além de chá De carente É vou ficar com a úlcera Né Porque eu tô engolindo Um cavalo de parte aberta Mas O que eu quis dizer Que eu entendi ali Numa frase É tipo Às vezes o cara Ou a menina Não é tão aquela coisa Dá carinho Ok Mas não Você entendeu Porque depois de um tempo O casal não é como no começo Né Você sabe disso Claro Eu não sou uma pessoa melhor Zero Exato Mas você ama Mas você ama seu marido Mas eu tenho mil maneiras De demonstrar Exato É isso que eu quis dizer Mil E também dou carinho Também faço Tô falando mais Não Porque tem coisa Tipo assim Ah não tô com a menor vontade De fazer não sei o que Mas não interessa A minha vontade Tem hora Interessa é a dele Tem hora Que não interessa O que eu queira Se isso quer ser casal É quem tá precisando mais Ai Eu ia falar Se eu não quero tal coisa Nesse momento ele quer E quem tá precisando mais É ele Então Tudo pra ele Sabe assim É tipo Ai fiquei doente A pessoa fala Ai eu também Ai não Não tá na sua hora De ficar doente Não por vez Segura Sabe assim Esse doente Foi um péssimo exemplo Que poderia ter acontecido Vai fazer o que Mas tem gente que é assim Tem um monte Um monte Lógico O meu marido Tem hora que faz o negócio Ai tipo Eu passei mal Não sei o que Ele fala Ai hoje eu também insisti Eu falei Não é seu dia É Você deixa eu passar mal amanhã Hoje é meu dia de passar mal Então pronto Aliás Bob Não é seu dia de ficar dando opinião É dia de ler Vamos lá que tem mais conselho aqui ó Oi tudo bem Ah vou contar um pouquinho Da minha história Porque não sei mais o que fazer Pra minha namorada voltar Me chamo Wesley Ficamos juntos por volta de dois meses Opa ó Minha namorada Juntos por volta de dois meses apenas E comecei a me apaixonar por ela Porque nunca havia sido tratado tão bem Ela sempre foi super romântica e carinhosa Cheguei a fazer vários planos pro futuro Só que de repente Do nada De um dia para outro Ela terminou Sem explicações Corri atrás por alguns dias Mas sem sucesso Então parei de ir atrás Porque percebi Que estava incomodando E por incrível que pareça Nunca imaginei Que iria sofrer tanto E estou até hoje sem entender Como a cabeça dela mudou do nada Sem que nada tenha acontecido O que eu faço Vou frisar mais uma vez Vou frisar mais uma vez Minha namorada Dois meses Dois meses Ele faz Primeiro tem uma música Reconhece a queda E não desanima Levanta a sacola de apoieira E dá a volta por cima Amor Vamos falar a verdade? Você que afastou ela Desculpa Falei Pronto Falei Menos de três meses Não pode pôr pressão nenhuma Aliás O ideal é não pôr pressão nunca Para que as coisas vão no flã Entendeu? Vão no ritmo dela Para ninguém ficar Eu acho que deve ter pegado muito o pé Ou ela não gostou tanto Eu acho Eu acho que a gente tem que ser Um pouco misterioso Me irrita quando alguém fala Ai eu não acho esse negócio De fazer joguinho Ai não tem nada a ver com joguinho Não gente Que se eu mudo a palavra É o misterioso um pouco E sendo aos poucos Tudo que é fácil demais Pede a graça Conheceu em um mês Eu estou falando te amo Que isso? Tem hora que eu estou junto Há 15 anos Ficou olhando Será que é uma mesmo? Sabe assim? Não é assim Que a banda toca As pessoas tem que viver a história Não dá para em dois meses Falar que tinha feito tantos planos Que plano gente? Não deu nem para ver O Senhor dos Anéis todo Que são não sei quantos filmes de três horas Só preciso falar não Entenda Pega a trilogia do Poderoso Cefão Também não dá Meu Tá bom com calma Se tivesse plantado um feijão Ele está lá Não deu o primeiro caroço Você vai falar Acho que esse feijão não gosta de mim Não nasceu Estou falando isso para você rir Entendeu? Porque pode falar de um jeito super sério Olha eu gostaria de dizer Que eu acho que você foi com muita Cedial pode Não vamos falar de um jeito divertido Chato né? Deve ter pegado no pé Está carente Apaixonou demais Nunca imaginei que ia sofrer É assim Paixão deixa a gente doido Você devia estar doido para namorar A menina bacanuda Mas tem que disfarçar Já não pode contar Aí você tem que vir e vir e falar Tipo amigo Gente Estou louca Apaixonada Não para de pensar Aí você encontra Dá uma disfarçadinha Porque assusta Sabe? Tudo que é demais Assim Tudo que Eu sou Acho que estou falando isso também Sou a rainha de tomar bode Sabe? Se o bode senta aqui no meu colo Querido Que eu faço uma trança nele Ele nunca mais sai Ele se instala É né? É Se fizer uma coisinha a mais Mas você já viu isso Porque a gente trabalha junto há mais tempo Você já me conheceu solteira? Verdade Eu te conheci solteira Já me ouviu falando cada coisa O Bob teve uma vez Um namoradinho Não pode contar isso não né? Não dá Deixa pra lá É Mas ó Ai que vontade O que eu quero dizer Você não colocou sua idade aí Mas dois meses Geralmente A gente não diz Que já está namorando Para valer loucamente Dois meses Eu acho muito pouco tempo Né? A gente até diz aqui sempre É O período de experiência Três meses No trabalho né? Noventa dias de experiência Três meses Enfim é isso O Bob é daquele que apagaria até a luz de casa Fingindo que não tem ninguém Se a mulher vai lá tocar campainha É isso Eu tenho um amigo que fica desesperado Mandando pra mim as conversas Falando Olha isso A mulher Ai não sei o que Eu vou aí pra gente conversar Ai gente Que que é isso? Tem tanta conversa assim em dois meses? Só tá falando O Bobrinha Eu ainda tô mentindo Quem não? Aproveita mano Ai sei lá Vamos embora Aproveita se quiser A gente arruma alguém Pra se aproveitar O que não dá pra sofrer Com esses dois meses Ai ela era ótima Não era tanto Você nem conhecia ela direito Não dá nem pra saber direito Como é que é alguém assim em dois meses Digo isso Vamos devagar só E ainda acredito piamente em Deus Na vida De que não era pra ser a sua então Acho que a gente pode fazer um checklist Do que ela tem bacana E procurar isso na próxima No mais estamos aqui à sua disposição Este foi mais um episódio De Mission Impossible On YouTube O que que é isso que você fez? Tô dando um tchau gigante assim ó Tá vendo? Tchau grande Sacou? Gente um beijo tá Porque realmente A coisa tá difícil Tchau Até o próximo programa Mua Missão Impossível Missão Impossível Oferecimento Cooperativa Vinícola Garibaldi Promovendo a vida em harmonia